César Ramos vem pra cima do Nelsinho Piquet, coloca por dentro ali na saída, dá um pra dois. Os dois vão lado a lado e o César Ramos colocou de lado pra ganhar a posição. Aí o Ricardinho Maurício vai pegando a linha ali do Daniel Serra. Julinho Campos dá uma pegada na grana, dá uma balançada quase que ele atravessou. Batida muito forte. Lucas Forest me pareceu. Lá atrás teve toque, teve batida e vamos com o safety car. Vamos com o safety car, Lucas Forest na barreira de pneus. Na saída dá dois pra três. Já tem pneu esparramado na pista. Muito pneu ali. Já tinha rolado um enrosco ali, Osiris, desculpe. Um pouco antes, na curva anterior, dois carros passaram pro lado de fora da Zebra. E aí nessa sequência aí deve ter rolado um porta com porta, acabou sobrando pro Lucas Forest. Talvez a imagem aérea a gente consiga ter uma precisão melhor sobre o que aconteceu. Mas a batida realmente muito forte. Muito forte. Doutor Dino e doutor Leandro já fazendo o primeiro atendimento, felizmente. Olha só o que aconteceu com o Forest. Vamos tentar identificar? Ele vai aparecer lá atrás. O Julinho dá essa primeira escapada aqui, mas lá atrás já tá vindo o Forest. Olha lá. Ele passa reto lá atrás. Aparentemente um enrosco com o Enzo Elias. Da prova neutralizada. E aí já vamos pra relargada de prova. Já vem com o ritmo de prova. O Guilherme Salas é green, 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 green. A partir de agora tá valendo. Relargada autorizada aqui em Tarumã. Guilherme Salas já puxa o ritmo. Cacá Bueno vai ali pela segunda posição. Julinho é o terceiro. Posições mantidas, né? Dos quatro primeiros colocados. Dos cinco. Com o Rafa Suzuki. E aí o Serginho Jimenez vai pra cima do Felipe Fraga. E aí é aquele trabalho dos mecânicos. É placa de um lado, placa do outro pra facilitar. Em vez de duas placas, montamos uma com um lado pra um piloto e outro pra outro. Agilidade, né amigo? E olha o Enzo Elias aí. Já vai entrando pra box. Aparentemente fim de prova. E vai abrindo a porta ali do Julinho, mas ele não quer nem saber não. Ele vai pra cima do Guilherme Salas pra buscar a liderança de prova. Então, era complexo. A gente tentou fazer alguma coisa na dois. Mas o pneu abriu, começou a vazar muito. E eu não tinha pneu pra trocar pra dois, então... Olha só. Daniel Serra fazendo ultrapassagem pra cima do Digo Batista. Digo, quando foi pensar em voltar, aí deu o toque. É, deve ter pego um ponto cego ali do carro. Não percebeu a aproximação do carro do Daniel. Importante a disputa do Rubinho Barrichello com o Cesar Ramos. Você vê aí o Massa ali no tiroteio. Tentando ganhar posição também. Que disputa é essa, Triwide, na saída do laço? E trocação de tinta deliberada. Bruno Batista com o Júlio Campos. O Júlio vai saindo na frente. O Felipe Batista tenta aproveitar o espaço. Aí ficou com o lado de fora. Olha o Felipe! O que ele faz? Ele dá um drive-bomb. Essa foi no fígado, hein? Drive-bomb do Felipe Batista. Não quis nem saber. Ganha a posição do Júlio Campos. Ganha do Bruno Batista. Sensacional ali essa ultrapassagem feita pelo Felipe. E o Júlio agora vai lado a lado com o Bruno Batista na pista. Eles estão pela curva de número 9. Vem com o pux acionado o Bruno Batista. Tá com o carro desequilibrado. Pode ter, por isso mesmo. A gente tem que esperar completar a volta e ver o posicionamento real. Mas pode ter sido realmente isso. Suzuki já vai parando ali. É bom a gente ter uma emoção também do tempo da parada de boxe. Aparentemente todos entraram, né? Aparentemente todo mundo. Só o Átila realmente que não entrou. Exatamente. Vai ser. E vem com o pux acionado ali. Opa! Rafa Teixeira rodando por ali. O Arthur Leist passa. Já rodou ali. O Rafa Teixeira vai ter condições de voltar. E o Átila vai para mais uma volta. Guiçalas. Guiçalas com problema. Ele voltou para o boxe. O Guiçalas ou está ali atrás? Está ali, né? Está aí o Guiçalas. Mas ele já aparece atrás do César e atrás também do Rubinho. Aí o Zonta vem para ganhar na posição do Thiago Camilo. César Ramos vai aí pela liderança de prova a partir dessa passagem pela reta. O Rubinho vai para cima dele. E agora vai. Lá vem o Rubinho com o pux acionado. Vem para fazer a ultrapassagem. Rubens Barrichello a ultrapassagem da liderança de prova. Rubens Barrichello é o novo líder de prova aqui em Tarumã. Valendo a quinta posição de prova. A Ipiranga se prepara para celebrar o resultado de César Ramos no pódio. A full time se prepara para celebrar mais uma vitória de Rubens Barrichello. A primeira dele nessa temporada. Aí vem Rubens Barrichello. Contornando a última curva do traçado icônico de Tarumã. Para colocar mais um troféu na sua estante. Pode chamar o macineiro. Pode aumentar a estante porque tem troféu chegando para você. Bandeira quadriculada para Rubens Barrichello. É para tirar o chapéu para ele. Garante mais uma vitória com o Lucão aí. Sinalizando para dois campeões. Um campeão da Superliga, outro campeão da Stock Pro Series. O encontro dos campeões na bandeira quadriculada no fim de prova. Rubens Barrichello vence aqui em Tarumã a corrida 2. Peace.